E se fosse possível eliminar todas as células danificadas do seu cérebro e garantir que você permaneça lúcido, com uma mente afiada, mesmo aos 100 anos, parece impossível? Pois saiba que não é. Nos próximos minutos, você vai descobrir um segredo que pode mudar o rumo da sua saúde mental, mesmo com o avanço da idade. O renomado neurocirurgião Dr. Rahul Jandial, especialista em cérebro e autor de diversos estudos inovadores, já provou que nosso cérebro tem um poder incrível de se regenerar. Dr. Jandial é conhecido mundialmente por seus estudos sobre o cérebro e uma de suas maiores descobertas é o papel da autofagia. Esse processo, ativado em momentos de jejum ou por hábitos específicos, permite que o cérebro se limpe ao eliminar células danificadas, regenerando-se de dentro para fora. Isso não só fortalece o cérebro, como também reduz drasticamente o risco de doenças neurodegenerativas, como demência, Parkinson e Alzheimer. Esta aula é especial e deveria ser obrigatória para todas as pessoas que já passaram dos 60 anos. O que você aprenderá aqui pode ser o divisor de águas nos próximos anos da sua vida, entre continuar lúcido, saudável e cheio de vitalidade, ou deixar que seu cérebro vá lentamente se deteriorando com o passar dos anos. Além de revelar como você pode ativar a autofagia e utilizar esse processo incrível para proteger e fortalecer o seu cérebro, nós também vamos te entregar um manual com os principais hábitos que você deve cultivar a partir de hoje para blindar sua mente dessas doenças. Vamos discutir também os melhores alimentos que alimentam e fortalecem o cérebro. E não pare por aí, assista até o final, porque vou te entregar a receita do super cérebro, um remédio natural muito utilizado pelos orientais que vai estimular seu cérebro a se manter jovem e saudável, mesmo que você já esteja beirando os 100 anos de idade. Se você está disposto a se comprometer em fortalecer seu cérebro a partir de hoje, deixe aqui nos comentários a frase, o melhor está por vir. Pode parecer simples, mas quando você escreve isso nos comentários, está dando um comando direto para o seu cérebro. Esse é um princípio da psicologia cognitiva que demonstra que a nossa mente responde aos estímulos que damos a ela. Ao fazer essa afirmação, você está programando o seu cérebro para aceitar a mudança e direcioná-lo para o sucesso mental. Agora, antes de continuarmos, pause essa aula e compartilhe este conteúdo com pelo menos dois amigos ou amigas que já passaram dos 60 anos de idade. Tenho certeza de que eles vão te agradecer muito por essa lembrança. O conceito de passar fome para as células do cérebro, introduzido pelo Dr. Rahul Jandial, é uma abordagem inovadora para melhorar a saúde cerebral e prevenir doenças neurodegenerativas. O termo pode soar estranho, mas é baseado em uma prática natural do corpo chamada autofagia. Imagine que o seu cérebro é como uma cidade. Ao longo dos anos, essa cidade acumula lixo. No caso do cérebro, são as células danificadas e as toxinas. Se esse lixo não for removido, ele começa a interferir no funcionamento da cidade, causando congestionamentos e problemas sérios na estrutura. É aí que entra o processo de autofagia, uma espécie de limpeza urbana do cérebro. Essa limpeza ocorre quando as células que estão danificadas são eliminadas e seus componentes são reciclados para criar novas células mais saudáveis. A fome das células acontece quando você pratica certos hábitos, como o jejum intermitente, que força o corpo a buscar energia nas células velhas e danificadas. Esse processo dispara a autofagia, o que resulta na renovação celular, eliminando partes disfuncionais do cérebro e promovendo a regeneração. O Dr. Rahul Jandial sugere que essa prática pode ser um método eficaz para fortalecer o cérebro, prevenindo ou retardando doenças como o Alzheimer, Parkinson e a demência. Um estudo publicado na revista Nature Reviews Neuroscience destaca que a autofagia pode ajudar a remover proteínas mal dobradas, como as que se acumulam em pacientes com Alzheimer, ajudando a restaurar o equilíbrio neuronal. Além disso, pesquisas mostraram que o jejum intermitente pode aumentar a produção de fatores neurotróficos derivados do cérebro, que estimulam o crescimento de novos neurônios e a formação de novas conexões sinápticas resumindo. A ideia de passar fome para as células do cérebro é uma forma de ativar os mecanismos naturais de reparo e limpeza do corpo permitindo que o cérebro se regenere e se fortaleça. É como se você estivesse dando ao seu cérebro a oportunidade de jogar fora as peças velhas e substituí-las por novas e mais funcionais. Para quem está buscando maneiras naturais de fortalecer o cérebro, ativar a autofagia pode ser um divisor de águas, especialmente quando aliado a uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis, como exercício físico e sono de qualidade. Dietas cetogênicas e o cérebro. Energia limpa para neurônios. As dietas cetogênicas têm ganhado cada vez mais destaque por seus benefícios à saúde, principalmente no que se refere ao metabolismo e à perda de peso. No entanto, para o Dr. Rahul Jandial, neurocirurgião e especialista em cérebro, a verdadeira revolução dessas dietas está na sua capacidade de fornecer uma energia limpa e eficiente para os neurônios, o que pode ser essencial para a saúde mental a longo prazo. Vamos entender melhor. Normalmente, o cérebro utiliza a glicose como sua principal fonte de energia, que provém dos carboidratos ingeridos na dieta. No entanto, quando os níveis de glicose no sangue diminuem, como em uma dieta cetogênica, onde a ingestão de carboidratos é extremamente reduzida, o corpo começa a queimar gordura e produzir corpos cetônicos, que passam a ser a principal fonte de combustível para o cérebro. Para entender o impacto disso no cérebro, pense nos corpos cetônicos como uma energia limpa, assim como a eletricidade de fontes renováveis. Enquanto a glicose pode deixar resíduos metabólicos que, com o tempo, contribuem para o estresse oxidativo e a inflamação, os corpos cetônicos são uma forma de energia que gera muito menos resíduos e danos. Essa mudança de combustível pode trazer inúmeros benefícios para o cérebro, especialmente na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Diversos estudos sugerem que o uso de corpos cetônicos como principal fonte de energia pode melhorar a função cognitiva, aumentar a clareza mental e até mesmo proteger os neurônios contra danos. Em um estudo publicado na Frontiers in Neuroscience, pesquisadores descobriram que dietas cetogênicas têm um efeito neuroprotetor, ajudando a reduzir a inflamação cerebral e melhorar a função mitocondrial, o que é crucial para a saúde das células cerebrais. O Dr. Jandial também destaca que essa fonte de energia alternativa pode ser particularmente útil para pessoas mais velhas, cujo metabolismo da glicose no cérebro tende a diminuir. Com o uso de corpos cetônicos, o cérebro é capaz de manter uma fonte estável de energia, o que pode ajudar a prevenir o declínio cognitivo associado à idade. Além disso, uma pesquisa publicada na revista Neurobiology of Aging sugere que uma dieta cetogênica pode ajudar a reduzir a formação de placas beta-amiloides, uma das principais características da doença de Alzheimer no cérebro. Isso acontece porque os corpos cetônicos têm a capacidade de reduzir o estresse oxidativo e a inflamação, dois fatores que desempenham um papel importante no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Portanto, para o Dr. Rahul Jandial, a dieta cetogênica não é apenas uma estratégia para emagrecer ou controlar o diabetes. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para proteger e fortalecer o cérebro. Ao fornecer uma fonte de energia mais eficiente e limpa para os neurônios, essa abordagem pode ser uma das maneiras mais eficazes de prevenir o desgaste cognitivo e garantir uma mente saudável, mesmo na velhice. Como adotar uma dieta cetogênica? Eu sei que o tema deste vídeo é sobre como fortalecer o cérebro e prevenir doenças neurodegenerativas, mas já que mencionamos os incríveis benefícios da dieta cetogênica para o cérebro, é natural que você esteja curioso para saber como pode começar a implementar essa dieta no seu dia a dia. E não se preocupe, eu vou te ensinar rapidamente os primeiros passos, caso você queira experimentar essa abordagem alimentar. Lembrando sempre que é fundamental consultar seu médico antes de iniciar qualquer dieta nova, especialmente se você estiver passando por tratamentos médicos ou tiver alguma condição de saúde específica. Então, vamos direto ao ponto. O que é a dieta cetogênica? É uma dieta com baixo teor de carboidratos, moderada em proteínas e rica em gorduras saudáveis. O objetivo é reduzir drasticamente o consumo de carboidratos para que o corpo entre em um estado chamado cetose, onde ele passa a utilizar gordura como principal fonte de energia. Em vez de glicose, passo a passo, para começar uma dieta cetogênica, reduza drasticamente os carboidratos. O primeiro passo é diminuir a ingestão de carboidratos a cerca de 5 a 10% das calorias diárias. Isso significa cortar ou evitar alimentos como pães, massas, arroz, batata e qualquer coisa que seja rica em açúcar. Ao invés disso, concentre-se em vegetais de baixo amido, como brócolis, couve-flor, espinafre e abobrinha. Aumente a ingestão de gorduras saudáveis. Para compensar a falta de carboidratos, é necessário aumentar a ingestão de gorduras boas. Alimentos como abacate, azeite de oliva, óleo de coco, nozes e sementes são ótimas fontes. As gorduras saudáveis são a principal fonte de energia na dieta cetogênica. Então, é importante não ter medo delas. Modere as proteínas. Embora as proteínas sejam importantes, consumir em excesso pode atrapalhar a cetose. Mantenha o consumo de proteínas em torno de 20 a 25% da sua dieta, com fontes de qualidade como carne, frango, peixe, ovos e queijos. Fique atento à hidratação. Com a redução de carboidratos, seu corpo também perde mais água. Então, é fundamental aumentar a ingestão de líquidos. Beba bastante água e consuma eletrólitos, como sal integral, magnésio e potássio, para evitar desidratação e o famoso gripe cetogênica, um desconforto temporário que algumas pessoas sentem ao iniciar a dieta. Acompanhe os resultados. É útil monitorar sua entrada em cetose, o que pode ser feito com tiras de teste de cetona disponíveis em farmácias ou através de testes de sangue. Mas o mais importante é prestar atenção em como você se sente. Aumento de energia, melhora na clareza mental e redução de desejos por açúcar são sinais de que você está no caminho certo. Este é apenas um guia básico para quem quer começar. E o ideal é sempre adaptar a dieta às suas necessidades individuais e buscar orientação profissional. E agora, vamos voltar ao tema principal, que é fortalecer o seu cérebro e proteger sua mente contra doenças degenerativas, usando algumas das dicas que discutimos ao longo deste vídeo. Jejum intermitente. O aliado na prevenção da demência. O jejum intermitente tem ganhado muita atenção nos últimos anos como uma prática para perder peso e melhorar o metabolismo. Mas de acordo com o doutor Rahul Jandial, renomado neurocirurgião e cientista, o jejum intermitente oferece benefícios muito além da estética. Ele pode ser um poderoso aliado na prevenção de doenças neurodegenerativas, como demência, Alzheimer e Parkinson. Isso acontece porque o jejum ajuda a promover um processo natural no corpo chamado autofagia, que é essencial para a saúde do cérebro. Como o jejum intermitente protege o cérebro? Quando estamos em jejum, nosso corpo entra em um modo de economia de energia. E é nesse momento que o cérebro começa a trabalhar de forma mais eficaz. O doutor Jandial descreve o jejum intermitente como uma maneira de passar fome para as células danificadas do cérebro, forçando o corpo a se livrar delas e, ao mesmo tempo, estimulando o crescimento de novas células saudáveis. É como se o jejum desse ao cérebro uma chance de reiniciar e se proteger contra o acúmulo de proteínas tóxicas, como as placas beta-amiloides, que estão associadas à demência e ao Alzheimer. Além disso, o jejum intermitente ajuda a regular os níveis de insulina e a reduzir a inflamação crônica no corpo. Dois fatores que têm sido associados ao declínio cognitivo e ao risco aumentado de doenças neurodegenerativas. A prática do jejum também pode aumentar a produção de um fator chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que estimula a formação de novas conexões neurais, essencial para a memória e o aprendizado. Vários estudos científicos têm mostrado que o jejum intermitente pode melhorar a função cognitiva e proteger o cérebro contra o declínio associado à idade. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience descobriu que ratos que praticavam jejum intermitente tinham uma redução significativa na formação de placas beta-amiloides no cérebro, sugerindo que essa prática poderia ser útil na prevenção do Alzheimer. Outra pesquisa, publicada na revista Nature Reviews Neuroscience, destaca que o jejum pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação no cérebro, dois fatores diretamente relacionados ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Ao melhorar a eficiência das mitocôndrias, as usinas de energia das células, o jejum também contribui para a longevidade e a saúde dos neurônios. Como começar com o jejum intermitente? Se você nunca praticou jejum intermitente antes, pode estar se perguntando como começar. O jejum intermitente não é uma dieta específica, mas sim um padrão alimentar que alterna entre períodos de jejum e alimentação. Existem várias formas de praticá-lo, mas as mais comuns são Método 16 por 8 Jejuar por 16 horas E comer dentro de uma janela de 8 horas Por exemplo, se você faz sua última refeição às 8 da noite, só volta a comer ao meio-dia do dia seguinte. Método 5 por 2 Comer normalmente por 5 dias na semana e reduzir drasticamente as calorias para cerca de 500 a 600 calorias em 2 dias não consecutivos. Jejum de 24 horas 1 ou 2 dias por semana Fazer jejum completo durante 24 horas O Dr. Jandial recomenda começar devagar, talvez com o método 16 por 8 E sempre consultar um médico antes de iniciar qualquer nova prática de jejum Especialmente se você estiver tomando medicamentos ou tiver condições de saúde preexistentes. Embora o jejum intermitente ofereça benefícios impressionantes para a saúde cerebral, ele não é adequado para todas as pessoas. Indivíduos com histórico de distúrbios alimentares, mulheres grávidas ou amamentando, e pessoas com condições médicas graves devem evitar a prática ou consultar seu médico antes de tentar. Em resumo, o jejum intermitente é uma ferramenta poderosa para proteger o cérebro e prevenir doenças neurodegenerativas. Segundo o Dr. Rahul Jandial, ao adotar essa prática regularmente, você pode ajudar o seu cérebro a se livrar de células danificadas, fortalecer as conexões neurais e reduzir drasticamente o risco de desenvolver doenças como demência e Alzheimer. Ao permitir que o cérebro se alimente de maneira mais eficiente, o jejum intermitente pode ser uma peça-chave para manter sua mente afiada e saudável, mesmo em idades avançadas. Exercício físico. Movimente o corpo. Alimente o cérebro. O Dr. Rahul Jandial enfatiza constantemente a importância de manter o corpo em movimento para garantir a saúde do cérebro. Ele explica que o exercício físico não apenas melhora a condição física, mas também nutre e fortalece o cérebro de maneiras profundas e surpreendentes. Na verdade, o exercício regular pode ser um dos fatores mais poderosos na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência, além de melhorar a função cognitiva geral. Quando pensamos em saúde mental, muitas vezes esquecemos que o cérebro é um órgão intimamente conectado ao resto do corpo. A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, proporcionando mais oxigênio e nutrientes essenciais para que os neurônios funcionem de forma eficiente. Segundo o Dr. Jandial, essa melhoria no fluxo sanguíneo ajuda a criar um ambiente ideal para o cérebro, promovendo a regeneração celular, protegendo contra a inflamação e até mesmo estimulando a produção de novos neurônios, um processo chamado neurogênese. Além disso, a prática regular de exercícios físicos também ajuda a reduzir os níveis de estresse, já que o corpo libera endorfinas, os chamados hormônios da felicidade, que criam uma sensação de bem-estar e diminuem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Estudos mostram que níveis elevados de cortisol ao longo do tempo podem causar danos ao cérebro, especialmente à memória e ao aprendizado. Por isso, mover-se regularmente é uma maneira direta de proteger seu cérebro contra o desgaste e o envelhecimento. Uma pesquisa publicada no Journal of Alzheimer's Disease sugere que pessoas fisicamente ativas têm um risco significativamente menor de desenvolver Alzheimer e outras formas de demência. Outro estudo, conduzido pela Universidade de Colúmbia, mostrou que o exercício pode aumentar a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é crucial para a sobrevivência e o crescimento dos neurônios. Em termos simples, o BDNF funciona como um fertilizante para o cérebro, incentivando o desenvolvimento de novas conexões neurais e mantendo o cérebro jovem e saudável. O Dr. Jandial acredita firmemente que o exercício físico deveria ser uma prioridade para qualquer pessoa que queira manter seu cérebro forte e funcional, especialmente à medida que envelhecemos. Ele reforça que não se trata apenas de manter o corpo em forma, mas de nutrir o cérebro, evitando que ele seja vítima de doenças como Alzheimer, demência e Parkinson. Os melhores exercícios para quem passou dos 60 anos, para aqueles que já passaram dos 60 anos, o exercício físico continua sendo extremamente importante, mas é necessário adaptar a intensidade e o tipo de atividade. O Dr. Jandial sugere que exercícios de baixo impacto são ideais para proteger as articulações e, ao mesmo tempo, fornecer os benefícios necessários ao cérebro. Aqui estão algumas das melhores opções para quem deseja manter o cérebro saudável após os 60 anos. Caminhada rápida, caminhar é uma das atividades mais acessíveis e eficazes para manter o cérebro saudável. Uma caminhada de 30 a 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana, pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e melhorar a saúde cardiovascular, o que é diretamente ligado à saúde cognitiva. Tai Chi. Essa prática milenar combina movimento suave com meditação e respiração profunda. Além de melhorar o equilíbrio e a flexibilidade, o Tai Chi ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, o que tem um impacto positivo direto na função cerebral. Natação. A natação é um excelente exercício cardiovascular de baixo impacto que promove a saúde do coração e dos pulmões, ao mesmo tempo em que é suave para as articulações. Ela também aumenta o fluxo de oxigênio para o cérebro, promovendo a neurogênese e ajudando a preservar a memória. Yoga. Além de fortalecer os músculos e aumentar a flexibilidade, a yoga melhora a concentração e a função cognitiva através de posturas que exigem atenção plena e equilíbrio. Também reduz os níveis de estresse, melhorando o humor e a clareza mental. Exercícios de resistência leve. O treinamento com pesos leves ou elásticos de resistência pode ajudar a preservar a massa muscular e a saúde óssea, além de estimular o cérebro. Pesquisas mostram que o treinamento de resistência também pode melhorar a memória de trabalho e a função executiva. Como começar a implementar exercícios na rotina? Se você não tem o hábito de se exercitar, o mais importante é começar devagar e encontrar uma atividade que goste. Não é necessário fazer exercícios intensos ou extenuantes para obter benefícios cerebrais. O que realmente importa é a consistência. Aqui estão algumas dicas para começar. Comece com caminhadas curtas. Se você é sedentário, comece com caminhadas de 10 a 15 minutos por dia e aumente gradualmente para 30 a 40 minutos. O importante é que seu corpo e cérebro se acostumem ao movimento regular. Encontre um grupo ou parceiro. Exercitar-se em grupo ou com um amigo pode ser uma excelente maneira de se manter motivado. Além disso, a socialização durante o exercício é um bônus para o cérebro, já que interações sociais estimulam áreas cognitivas. Experimente diferentes atividades. Se você não gosta de caminhar, experimente yoga, natação ou tai chi. O objetivo é encontrar uma atividade que você goste e que possa incorporar facilmente ao seu dia a dia. Seja paciente consigo mesmo. Lembre-se de que os benefícios do exercício para o cérebro são acumulativos. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, cada movimento conta para fortalecer sua mente ao longo do tempo. Vários estudos respaldam a importância do exercício para a saúde cerebral. Além dos estudos mencionados, uma pesquisa publicada no Journal of Neuroscience mostrou que adultos que praticam exercícios regularmente apresentam um hipocampo maior, a região do cérebro responsável pela memória, em comparação com indivíduos sedentários. Isso sugere que o exercício físico pode retardar o declínio cognitivo relacionado à idade. Um estudo de longo prazo, realizado pelo Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, concluiu que pessoas fisicamente ativas na meia-idade e na velhice têm até 50% menos risco de desenvolver demência em comparação com seus pares sedentários. O exercício físico é um dos métodos mais eficazes para nutrir e proteger o cérebro, especialmente à medida que envelhecemos. De acordo com o Dr. Rahul Jandial, movimentar o corpo é essencial para garantir que o cérebro receba o oxigênio, os nutrientes e a estimulação que ele precisa para funcionar da melhor forma possível. Então, se você deseja manter sua mente afiada, combater o envelhecimento cerebral e afastar doenças como Alzheimer e demência, está na hora de começar a se mexer. Independentemente da sua idade ou condição física atual, é sempre possível encontrar uma maneira de incorporar o exercício em sua vida. Consulte seu médico para adaptar as atividades às suas necessidades e comece a nutrir seu cérebro hoje mesmo. Estímulos mentais Treine o cérebro para se manter jovem O Dr. Rahul Jandial sempre ressalta a importância de manter a mente ativa e desafiada ao longo da vida. Assim como os músculos do corpo precisam de exercícios regulares para se manterem fortes e saudáveis, o cérebro também requer estímulos constantes para preservar sua agilidade e vitalidade. À medida que envelhecemos, é essencial adotar práticas que mantenham nosso cérebro em forma e previnam o declínio cognitivo, que pode levar a doenças como Alzheimer e demência. A importância dos estímulos mentais Estímulos mentais são atividades que desafiam o cérebro e incentivam o pensamento crítico, a memória e a criatividade. Esses exercícios mentais não apenas ajudam a fortalecer as conexões neurais, mas também promovem a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo da vida. Segundo o Dr. Jandial, manter o cérebro ativo pode ser um dos melhores investimentos em saúde mental que alguém pode fazer, especialmente para aqueles que já passaram dos 60 anos. Pesquisas mostram que o engajamento em atividades cognitivamente desafiadoras pode reduzir significativamente o risco de demência. Um estudo realizado pela Universidade de Chicago indicou que pessoas que se envolvem em atividades intelectualmente estimulantes, como ler, fazer quebra-cabeças ou aprender uma nova habilidade, apresentam um menor declínio cognitivo em comparação com aquelas que têm hábitos mais sedentários mentalmente. Formas de implementar estímulos mentais na rotina A boa notícia é que existem muitas maneiras de incluir estímulos mentais em seu dia a dia, e não é necessário ser um expert em neurociência para fazê-lo. Aqui estão algumas dicas práticas que podem ser facilmente implementadas. Leitura regular, ler livros, artigos ou até mesmo notícias pode ser uma excelente forma de exercitar o cérebro. Escolha gêneros variados, como ficção, não ficção, biografias ou literatura clássica. O importante é que a leitura desafie sua compreensão e faça você refletir sobre diferentes perspectivas. Jogos e quebra-cabeças Atividades como sudoku, palavras cruzadas, xadrez e outros jogos de tabuleiro são ótimos para estimular o cérebro. Eles ajudam a melhorar a memória, o raciocínio lógico e a concentração. Considere fazer disso um hábito semanal com amigos ou familiares. Aprenda algo novo O aprendizado contínuo é fundamental para a saúde cerebral. Considere inscrever-se em cursos online ou presenciais sobre temas que lhe interessem, como música, arte, línguas ou habilidades práticas como culinária ou jardinagem. Essa prática não só desafia seu cérebro, mas também proporciona novas experiências e oportunidades de socialização. Pratique meditação e mindfulness. Técnicas de meditação e atenção plena ajudam a melhorar a concentração e a clareza mental. Apenas alguns minutos por dia, dedicados a exercícios de respiração ou meditação, podem fazer uma grande diferença na saúde mental e na capacidade de foco. Socialize regularmente Interagir com outras pessoas é uma maneira poderosa de manter o cérebro ativo. Participe de grupos de discussão, clubes do livro ou outras atividades sociais que incentivem a conversa e a troca de ideias. A socialização não apenas estimula o cérebro, mas também fortalece as conexões emocionais e reduz o risco de depressão. Experimente atividades artísticas, pintura, escultura, música e outras formas de arte envolvem criatividade e pensamento crítico. Mesmo que você não se considere um artista, dar espaço para a criatividade pode ajudar a manter seu cérebro em forma e promover a autoestima. Dicas para começar Para começar a implementar essas dicas em sua rotina, considere as seguintes abordagens. Estabeleça um horário. Escolha um momento do dia para dedicar-se a atividades mentais. Pode ser pela manhã, após o café da manhã ou à noite, antes de dormir. O importante é tornar isso um hábito regular. Misture as atividades. Não se limite a uma única atividade. Varie os estímulos mentais que você pratica para manter o cérebro desafiado. Uma combinação de leitura, jogos e aprendizado de novas habilidades pode ser muito benéfica. Defina metas pequenas, em vez de se sobrecarregar com grandes objetivos. Estabeleça metas pequenas e alcançáveis. Por exemplo, comprometa-se a ler um capítulo por dia ou a resolver um quebra-cabeça por semana. Isso tornará o processo mais gerenciável e divertido. Celebre seu progresso. Ao completar um livro, dominar uma nova habilidade ou vencer um jogo difícil, celebre suas conquistas. Isso ajudará a manter sua motivação alta e a reforçar a importância do aprendizado contínuo. Os estímulos mentais são fundamentais para a saúde do cérebro e podem fazer uma diferença significativa na qualidade de vida à medida que envelhecemos. Seguindo as recomendações do Dr. Rahul Jandial e incorporando atividades que desafiem sua mente, você pode ajudar a garantir que seu cérebro se mantenha jovem e vibrante, independentemente da idade. Lembre-se, a mente é um músculo que precisa ser exercitado e quanto mais você a treinar, mais forte e saudável ela se tornará. Sono de qualidade. Reparação cerebral durante a noite. À medida que envelhecemos, muitos de nós começamos a enfrentar dificuldades para dormir. Esse é um problema comum entre os idosos e, infelizmente, a falta de sono de qualidade pode ter consequências graves para a saúde cerebral. O Dr. Rahul Jandial alerta que a privação de sono não apenas afeta a nossa energia e humor, mas também desempenha um papel significativo no aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como a demência e o Alzheimer. A importância do sono para a saúde cerebral. Durante o sono, o cérebro realiza processos essenciais de reparação e detoxificação. É nesse momento que as células cerebrais se regeneram e os resíduos metabólicos, como as placas de proteína associadas ao Alzheimer, são eliminados. Assim, uma boa noite de sono é crucial para a manutenção da saúde cognitiva e a prevenção do declínio mental. Estudos têm mostrado que a falta de sono está relacionada a um aumento nos marcadores de demência, enfatizando a importância de priorizar o descanso. O que não fazer antes de dormir. Para garantir um sono reparador, é fundamental estar ciente de algumas práticas que devem ser evitadas nas horas que antecedem o descanso. Evitar a cafeína. Consumir cafeína à tarde ou à noite pode dificultar o início do sono e prejudicar sua qualidade. Prefira bebidas descafeinadas ou chás herbais nas horas que antecedem o momento de dormir. Diminua o uso de eletrônicos. A exposição à luz azul emitida por telas de smartphones, tablets e computadores pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Recomenda-se desligar dispositivos eletrônicos pelo menos uma hora antes de se deitar. Não coma refeições pesadas. Refeições fartas ou alimentos ricos em gordura podem causar desconforto e atrapalhar o sono. Procure fazer o jantar algumas horas antes de dormir e opte por refeições leves. Evite bebidas alcoólicas em excesso. Embora o álcool possa inicialmente ajudar a adormecer, ele prejudica a qualidade do sono e pode levar a despertadas frequentes durante a noite. A importância de um ritual do sono. Um ritual de sono consistente pode preparar o corpo e a mente para uma boa noite de descanso. Estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir que pode incluir atividades como leitura. Escolha um livro ou revista que não seja muito estimulante para relaxar a mente. Banho quente. Um banho morno pode ajudar a relaxar os músculos e sinalizar ao corpo que é hora de dormir. Meditação ou respiração profunda. Técnicas de relaxamento podem reduzir a ansiedade e preparar o cérebro para o sono. Implementando uma rotina saudável de sono. Começar a implementar uma rotina de sono saudável pode parecer desafiador, mas é uma questão de prática e consistência. Aqui estão algumas dicas práticas. Estabeleça um horário regular. Tente ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Essa regularidade ajuda a regular o ciclo natural do sono do seu corpo. Crie um ambiente propício para dormir. Mantenha o quarto escuro, fresco e silencioso. Considere o uso de cortinas blackout e protetores de ouvido, se necessário. Exercite-se durante o dia. A atividade física regular pode melhorar a qualidade do sono, mas evite exercícios intensos nas horas que antecedem o momento de dormir. Limite cochilos. Se você precisar dormir durante o dia, tente limitar os cochilos a 20 ou 30 minutos e evite cochilos à tarde. Anote seus pensamentos. Se a sua mente estiver cheia de preocupações antes de dormir, considere escrever em um diário. Isso pode ajudar a liberar a mente e reduzir a ansiedade. Um sono de qualidade é vital para a saúde do cérebro e deve ser uma prioridade, especialmente para aqueles que já passaram dos 60 anos. O Dr. Rahul Jandial enfatiza que, ao cuidar do seu sono, você não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também protege seu cérebro de doenças neurodegenerativas. Comece a adotar hábitos saudáveis de sono hoje mesmo e colha os benefícios de um descanso reparador que permitirá que seu cérebro se mantenha afiado e saudável por muitos anos. Redução do estresse. O inimigo silencioso do cérebro, o Dr. Rahul Jandial, frequentemente aborda um dos problemas mais insidiosos que afetam a saúde cerebral. O estresse. Em um mundo onde a vida cotidiana pode ser repleta de pressões e exigências, muitos de nós subestimamos o impacto que o estresse contínuo pode ter no nosso cérebro. À medida que envelhecemos, esse impacto se torna ainda mais evidente, contribuindo para o aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. O impacto do estresse no cérebro. O estresse crônico provoca a liberação excessiva de hormônios como o cortisol, que em níveis elevados e prolongados pode ser prejudicial. Essa exposição constante ao cortisol pode causar inflamação no cérebro e levar à degeneração das células nervosas. Pesquisas demonstram que o estresse não apenas prejudica a memória e a concentração, mas também está associado ao encolhimento do hipocampo, uma área vital do cérebro envolvida na formação de novas memórias. Adicionalmente, o estresse pode afetar a saúde emocional, levando a sentimentos de ansiedade e depressão, que por sua vez alimentam um ciclo vicioso que afeta ainda mais a saúde cerebral. O doutor Jandial enfatiza que, para proteger nosso cérebro, é essencial aprender a gerenciar e reduzir o estresse. Técnicas de relaxamento. Felizmente, existem várias técnicas eficazes para ajudar a reduzir o estresse e promover um estado mental mais relaxado. Aqui estão algumas que podem ser facilmente incorporadas ao dia a dia. Meditação. A meditação é uma prática poderosa que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir os níveis de estresse. Mesmo apenas alguns minutos por dia podem trazer benefícios significativos. Comece encontrando um lugar tranquilo. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração, permitindo que os pensamentos venham e vão sem julgamento. Exercícios de respiração profunda. A respiração profunda é uma técnica simples e eficaz para aliviar a tensão. Inspire lentamente pelo nariz, segurando a respiração por alguns segundos. E então, expire pela boca. Repita esse processo várias vezes, focando na sensação de relaxamento que acompanha cada expiração. Yoga. O yoga combina movimento, respiração e meditação, tornando-se uma prática holística para reduzir o estresse. Mesmo posturas simples podem ajudar a liberar a tensão acumulada no corpo e promover uma sensação de calma. Atividade física. O exercício regular é uma excelente maneira de combater o estresse. A atividade física libera endorfinas, que são neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar. Encontre uma forma de exercício que você goste, seja caminhada, dança, natação ou outra atividade, e procure se exercitar regularmente. Conexão social. Passar tempo com amigos e familiares pode ser um grande alívio para o estresse. Compartilhar suas preocupações e experiências com outras pessoas pode proporcionar apoio emocional e uma perspectiva renovada. Diário de gratidão. Reservar um momento para escrever sobre as coisas pelas quais você é grato pode ajudar a mudar seu foco do estresse para aspectos positivos da vida. Isso pode ser feito diariamente ou semanalmente e é uma prática simples que pode ter um impacto profundo na sua mentalidade. Implementando a redução do estresse na rotina. Para implementar essas técnicas de relaxamento, considere as seguintes abordagens. Reserve um tempo diário. Dedique um momento do seu dia, mesmo que seja apenas 15 minutos, para se concentrar em práticas de relaxamento. Isso pode ser feito pela manhã, durante o intervalo do almoço ou antes de dormir. Crie um ambiente tranquilo. Transforme um espaço em sua casa em um local de relaxamento. Use velas, incenso, música suave ou qualquer coisa que ajude a criar uma atmosfera relaxante. Seja consistente. Assim como qualquer hábito saudável, a redução do estresse requer consistência. Ao tornar as práticas de relaxamento uma parte regular da sua rotina, você começará a notar melhorias na sua saúde mental e bem-estar geral. A redução do estresse é uma ferramenta crucial para proteger a saúde do seu cérebro, especialmente à medida que você envelhece. Seguindo as orientações do Dr. Rahul Jandial e adotando técnicas de relaxamento, você pode não apenas reduzir os níveis de estresse, mas também melhorar sua qualidade de vida. Lembre-se de que a saúde do cérebro é um investimento a longo prazo e pequenas mudanças diárias podem levar a grandes benefícios. Receita para um super cérebro. Ao longo dos séculos, a medicina oriental tem utilizado combinações de ingredientes naturais para promover a saúde e o bem-estar. Uma dessas receitas, que remonta a tradições antigas, tem se mostrado promissora para o fortalecimento do cérebro. Estudos recentes corroboram esses benefícios, revelando que os ingredientes desta receita podem contribuir significativamente para a saúde cognitiva e a prevenção de doenças neurodegenerativas. Hoje, você vai aprender a preparar essa receita poderosa para um super cérebro. Ingredientes Chá verde O chá verde é rico em antioxidantes, especialmente catequinas, que podem melhorar a função cognitiva e proteger as células cerebrais contra o estresse oxidativo. Estudos mostram que o consumo regular de chá verde está associado à melhoria da memória e à redução do risco de demência. Cúrcuma 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 Sugere que o consumo regular de ômega 3 pode beneficiar a saúde do cérebro ao longo da vida. Mel Uma colher de sopa O mel é um adoçante natural que contém antioxidantes e pode ajudar a reduzir a inflamação. Estudos indicam que o mel pode ter efeitos neuroprotetores e melhorar a memória. A água quente ajuda a dissolver os ingredientes, tornando-os mais fáceis de digerir e absorver. Modo de preparo Prepare um copo de chá verde e deixe esfriar um pouco. Em outro copo, adicione a cúrcuma e as sementes de chia. Despeje o chá verde sobre os ingredientes e misture bem. Adicione o mel e misture novamente, até que tudo esteja bem incorporado. Deixe a mistura descansar por cerca de 5 a 10 minutos, permitindo que as sementes de chia absorvam o líquido e se expandam, criando uma consistência gelatinosa. Como consumir Esta mistura deve ser bebida pela manhã, em jejum, para potencializar a absorção dos nutrientes e preparar o cérebro para o dia. Recomenda-se tomar essa bebida diariamente durante pelo menos 4 a 6 semanas, para notar os efeitos positivos na saúde cerebral. Contraindicações Chá verde Em excesso, pode causar insônia ou nervosismo devido à cafeína. Pessoas sensíveis à cafeína devem moderar o consumo. Cúrcuma Em doses elevadas, pode causar desconforto gastrointestinal. Pessoas com problemas de vesícula biliar ou que estão grávidas, devem consultar um médico antes de usar. Sementes de chia Em excesso, podem causar distúrbios digestivos. É aconselhável começar com pequenas quantidades se você não está acostumado a consumir sementes de chia. Essa bebida do super cérebro, com ingredientes benéficos e comprovados, é uma forma simples e deliciosa de promover a saúde cognitiva e fortalecer a função cerebral. Ao incorporar esses ingredientes na sua rotina, você não só respeita as tradições da medicina oriental, mas também dá um passo importante para proteger seu cérebro à medida que envelhece. Cuide do seu cérebro e ele cuidará de você. Conclusão Chegamos ao final desta aula sobre como manter seu cérebro saudável e lúcido ao longo dos anos. Hoje, discutimos várias estratégias poderosas que podem ser adotadas para fortalecer a saúde cerebral e prevenir doenças neurodegenerativas, como a demência, o Alzheimer e o Parkinson. Começamos falando sobre o conceito de passar fome para as células do cérebro, com a ajuda do Dr. Rahul Jandial, que nos mostrou como a autofagia pode rejuvenescê-las. Exploramos os benefícios das dietas cetogênicas, que fornecem energia limpa para os neurônios, e aprendemos como iniciar essa dieta com segurança. Também discutimos o jejum intermitente como um aliado na prevenção da demência, além da importância do exercício físico para mover o corpo e alimentar o cérebro. Vimos como os estímulos mentais podem manter o cérebro jovem e ativo, assim como a importância de um sono de qualidade para a reparação cerebral. E, por último, abordamos a redução do estresse como um passo crucial para proteger nosso cérebro. Finalizamos com a receita do super cérebro, uma bebida nutritiva que combina ingredientes poderosos para potencializar a saúde cognitiva. Se você deseja desfrutar de um cérebro saudável e lúcido nos próximos 10, 20 ou até 30 anos, é essencial seguir esses ensinamentos. Todas as informações que compartilhamos aqui são baseadas em estudos científicos sérios, e sua aplicação pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. Agora, eu quero saber. Você achou essa aula útil? De 0 a 10, que nota você daria para este vídeo? Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase, meu corpo é sagrado, aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você gosta no WhatsApp agora mesmo. Quanto mais pessoas souberem desses ensinamentos, menos doentes teremos. A demência, o Alzheimer e o Parkinson são doenças horríveis, e só quem enfrenta ou tem um parente passando por isso entende a dor que é. Quando eu peço para que você compartilhe, é porque sei que essa informação pode ser um fator decisivo para que alguém mude sua rotina e evite adoecer. Agradeço a sua presença aqui hoje. Se você quiser continuar recebendo nossas aulas, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e fica com Deus. E aí 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 E aí